Então galerinha, para nós começarmos o nosso tutorial, eu vou estar passando as medidas do Pipa Estrela para vocês aí, beleza? As medidas da armação. Aqui nós vamos precisar de uma vareta de 67cm, 2.2mm. Uma vareta de 47cm, 2.0mm. Uma vareta de 44cm, 1.8mm, beleza? Essa vareta aqui, pessoal, de 67cm, representa essa vareta do meio do Pipa. Essa vareta vermelha de 47cm, representa essa vareta de cima do Pipa. E essa vareta de 44cm, representa essa vareta de baixo, beleza? As medidas é o seguinte, pessoal, vocês vão tirar pela vareta de 67cm, que é a vareta do meio aqui. Nessa parte de cima aqui, vocês tiram 15cm e marcam aqui embaixo, os 15cm, beleza? Dessa parte aqui, para baixo, vocês vão marcar 30cm, beleza? E dessa parte, para baixo, 22cm, beleza? Então, a armação está pronta aqui, ó. Beleza? Se por um acaso, pessoal, vocês não saber passar essa linha aqui na armação, vou estar deixando um link aí na descrição, beleza? Para você estar aprendendo a amarrar as vareta, beleza? Então, estamos juntos, vamos para o tutorial, então. Ah, outra coisa aqui, pessoal. Se caso, a região que vocês moram e não verem vareta de fibra, vocês podem estar utilizando vareta de bambu também, serve, beleza? Ou alguma armação de algum pipa rasgado que vocês têm aí, serve também. Porque o Pipa Estrela é o seguinte, é uma armação de pipa normal aqui, só que... Nós vai dar uma modificada nela, eu vou estar ensinando para vocês aí, beleza? É nóis, então vamos lá, então. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, a armação está pronta, eu amarrei uma linha aqui, ó. Nessa ponta aqui, ó. Beleza? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão puxar até aqui em cima, aqui, ó. A linha sem esticar. Para não entortar a armação, ó. Vai dar uma voltinha aqui. Aqui. Beleza? Que aí, daqui vocês, vai descer aqui para baixo, ó. Beleza? E vai dar mais um nozinho aqui, ó. Então, ela ficou assim, pessoal. Beleza? Aí vocês vão fazer o seguinte. Vai puxar uma linha daqui. Dessa parte aqui para baixo, até lá embaixo, Lauro. Beleza? Eu vou pegar a linha aqui. Então. Aqui, ó. Vocês puxaram uma linha daqui para cá. Para cá. E agora, vocês vão pegar daqui, ó. Beleza? Com qualquer armação, qualquer armação, vocês conseguem fazer isso daqui. Beleza, pessoal? Só que se vocês tiverem estar utilizando essa medida que eu passei para vocês aí, pode estar utilizando. Aqui, ó. Puxei para baixo, ó. Deu as voltinhas. Lembrando, vocês nunca podem puxar a linha esticando. Entendeu? Senão a armação não vai ficar torta. Aqui, ó. Puxei para baixo, pessoal. Agora eu vou puxar um para cima aqui, ó. Aí, ó. Bom. A armação é isso daqui, pessoal. Beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos para a parte de encapar. Nas pipa estrela, beleza? Galerinha, nós fizemos a armação, ó. Agora, o que nós vamos fazer para encapar? Eu coloquei a folha por baixo da armação, beleza? E vocês vão fazer o seguinte. Igual eu fiz aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Eu esqueci em volta da estrela aqui, ó. Beleza? Ó. Se vocês verem bem, é sempre do lado de fora aqui, beleza? Ó. Em volta dela toda, ó. Aí, ó. Beleza? Aqui eu já risquei para o vídeo não ficar muito longo. O que vocês vão fazer depois? Vocês vão tirar a armação de cima. Vai ficar o desenho. Beleza? Vocês vão pegar a tesoura e vão cortar. Em volta. Tá certo? Então, eu vou cortar e já deixar cortado que aí, seguido a volta. Espera aí. Pessoal, eu cortei a folha com a tesoura. Beleza? Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos passar cola. A parte de cima do pipa. Nessa parte aqui. Nessa parte de baixo. Nessa parte do meio aqui, não se passa cola. Beleza, pessoal? Por quê? Não vai ter o risco de rasgar seu pipa. Beleza? Nós passamos cola aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Ó. Assim. Minha espalhada. Passar nessa parte de baixo aqui, agora. Assim. Espalha. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Descer na manhinha aqui, ó. Assim. O que eu esqueci de passar aqui, pessoal. Só que nós vamos dar um jeito aqui rapidinho. Vira. Beleza? Passar nessa parte aqui, ó. O que eu esqueci, só que eu... Já tô corrigindo o meu erro. Quem não erra. Aí. Assim. Então. Passar a mão aqui, ó. Passar a mão aqui em cima. Passar a mão aqui. Passar a mão aqui. E assim. Beleza? Aí vocês dão um tempinho pra dar uma firmada a cola, pra dar uma secada, beleza? Eu já volto pra dar o acabamento. Secada, ó. Vocês vão fazer o seguinte aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Faz um corte aqui, ó. Em volta aqui, que é pra poder dobrar a folha aqui, ó. Beleza? Faz um corte aqui, ó. Outro nessa ponta aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Nunca passando pro lado de dentro aqui. Sempre do lado de fora. Pega daqui, ó. Dessa quininha aqui, até aqui embaixo. Aqui também, ó. Beleza? Essa ponta aqui. Essa ponta aqui. E aqui, beleza? Que é pra poder dobrar a folha por cima da linha. Beleza? Pra nós fazer a bainha. Então, vamos passar a cola e vamos colar, então. Então, galera. Vamos passar a cola pra nós poder terminar a nossa pipa. Você cola aqui. Você cola aqui. Você passa em volta do pipa todo. Ou, senão, vamos passar de um lado e depois você cola do outro. Beleza? Assim. Ele vai pegar aqui, ó. Vai dobrar aqui por cima da linha aqui, assim, ó. Aqui. Aqui. E do outro lado a mesma coisa. Beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida aí, pessoal. Vocês deixem aí embaixo nos comentários aí que eu vou estar respondendo o mais breve possível. Beleza? A mesma coisa desse lado aqui, ó. Que você fez do outro. Aqui. Dobre aqui. Dobre aqui. E aí O pipa tá pronto, pessoal Agora o negócio é fazer o estirante Beleza? Um pedaço de rabiola E vamos testar ele Pra ver se ficou bom, beleza? É nóis, galera Tamo junto, vamos testar ele, então Tchau 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 Vai pisar no pipa aí, cuidado Nem tá aparecendo aqui no vídeo Não tô conseguindo nem puxar zoom Pra pegar pertinho É, eu consegui Essa imagem aqui tá parecendo a profissional, hein? Tchau Tchau Aí, rapaziada Tá testado Agora vai testar aqui, ó Eu fiz o tutorial aqui, ó Dessa raia indiana aqui Só que Infelizmente não deu pra nós testar no dia Por quê? Porque tava chovendo Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos testar ela Eu vou deixar o link aí na descrição Pra você estar aprendendo fazer ela, beleza? É nóis, então vamos pôr ela Aí, rapaziada A raia indiana aí, ó Muita gente não sabe Mas esse cara aqui É o que me ajuda a gravar De vez em quando Dá um salvegue Beleza? Geralmente ele fica por trás das câmeras Ai, Guilherme Aí Guilherme Então a raia indiana é essa daí, pessoal Que eu vou tá deixando o link aí na descrição aí Pra vocês tá aprendendo a fazer, beleza? É nóis, rapaziada Firmeza, esse daí é o Matias, ó O camarada nosso É nóis, rapaziada Até mais aí Deixa um like Se você gostou do vídeo E tamo junto É nóis Obrigada Chegou a hora do salve aí, firmeza Vou tá mandando um salve pro canal BookCraft Pai Josinei de Silva Matheus Bruklins Gabriel Pereira de Pouá Elia Silva de Manaus Jean do Relo Tão de Balneário Camboriú O Guga Tralão O Pedro Henrique O Matheus de Calcaia, Ceará O Pedro de São Paulo Turma do Lixão O Gabriel Gonçalves Divinópolis E conheça o canal também Vem que tem só relo, moleque É da hora e é humilde Firmeza? Um salve aí Eu vou estar deixando o link Aqui embaixo na descrição E é nóis Tamo junto, galera Até o próximo tutorial aí É nóis